No último sábado, dia 23, o espaço do forró recebeu muita gente bonita para grandes atrações, como Dani Play, Forró da Rapaziada, Brilhantes do Forró e Encerrando a Noite com a atração principal, Farra de Rico. A primeira banda a se apresentar foi Dani Play. Em seguida, veio Forró da Rapaziada, com ritmo contagiante. Atenção internautas da WebTV Santana, estamos aqui na cobertura dessa grande festa prévia da vaquejada de Santana do Matos, aqui no Espaço do Forró. Olha, estamos recebendo aqui o cantor Rafinha, rapaziada. Rafinha, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que está o repertório para essa grande festa aqui no Espaço do Forró. Primeiramente, a gente agradece o carinho de toda a galera da WebTV Santana. Muito obrigado pelo carinho de todos os internautas aí ligados no Forró, da Rapaziada, ligados no Rafinha. E hoje o show aqui na prévia da vaquejada de Santana está mais que especial. Hoje que a gente preparou muitas novidades, repertório atualizado hoje. Vêm músicas novas por aí. A galera de casa aí vai ficar ligadinha que amanhã a WebTV Santana vai disponibilizar para vocês aí. Muitas novidades aí no show e também lá em cima no palco também a galera vai estar presente. Vai ser diferente. Na verdade a gente tem uma felicidade muito grande por chegar em Santana do Mato e sempre ser bem recebido. Temos aqui grandes fã-clubes, a equipe rapaziada de Santana do Mato e muitas outras. A gente fica muito feliz quando chega aqui e dá de cara com essa multidão inteira cantando o nosso sucesso. Nosso repertório do início ao fim. A gente fica muito feliz, é muito grato ao povo de Santana. E essa é só a prévia, viu? A vaquejada está chegando aí e eu espero estar aqui. Santana é diferente. Com o Rafinha o bicho pega. Rafinha, me diga uma coisa. Qual a música que não pode faltar no repertório? Galera, pega. Aí você me pega porque tem várias. Na verdade, temos músicas autorais. Desde o lançamento do Paredão do Trator, o Rei do Telex Free, a Farra na Lancha, o estilo jogador que várias e várias bandas já regravaram. A galera não deixa faltar nenhuma música autoral da banda, como essas pessoas que citei. E hoje a gente está com uma música nova que está na boca da galera que se chama Quem Me Viu Mentiu. E agora em julho a gente vai lançar outra. A Quem Me Viu Mentiu é mais ou menos assim. A galera de Santana vai cantar hoje aqui. E quem me viu mentiu, quem me viu mentiu. Se perguntar não me viu, se me viu me confundiu. É mais um do Rafinha, viu? Essa aqui é nossa. Rafinha, eu quero agradecer aqui a sua disponibilidade. A TV Santana agradece de coração. E a gente vai acompanhar o show aí para levar para a galera da TV Santana, certo? Está todo mundo super convidado. Alô, você de casa, vem para cá que o bicho está pegando. O bicho vai pegar no palco daqui a pouquinho. Tem o Rafinha botando pressão. Agradeço e mais o carinho desses nossos parceiros. A galera da TV Santana que está colada com o Rafinha, o Forró da Rapaziada. E todos vocês aí que fazem desse sucesso, seu sucesso que é hoje. Forró da Rapaziada nas cabeças. Vamos que vamos! A terceira banda da noite foi Brilhantes do Forró. Com estilo próprio, fez a galera dançar muito forró. Olha, Web TV Santana, estamos aqui na prévia da vaquejada de Santana do Mato. Estamos com o Luciano Brilhante da banda Brilhantes do Forró. Eu gostaria que você falasse, a gente viu que você deu um estilo próprio, né? Fala um pouquinho aí da banda Brilhantes do Forró. Olha, é o seguinte, o Brilhantes do Forró é uma banda que foi fundada praticamente lá em Natal. Eu sou da cidade de Belém, do Brasil, na Paraíba, mas moro há 10 anos em Natal e a gente está com esse projeto da Brilhantes do Forró. E graças a Deus, a cada dia que passa, a gente vem crescendo mais e mais. Fechou aqui em Santana do Mato pela primeira vez, que o segundo vai ser na vaquejada, se Deus quiser. A gente viu que a galera aí, você fez um estilo diferente, um estilo, né, bandeirão, um estilo bem diferente, diferenciado das outras bandas. Um estilo próprio. Isso, com certeza, é o que vem agradando o público. E aqui em Santana do Mato promete, realmente, vocês a voltar na vaquejada e fazer também mais um grande show como esse. Tá isso, Luciano? Com certeza. A gente tem o nosso estilo, graças a Deus, que é isso que faz a diferença, que é isso que está fazendo a gente se expandir sempre mais e mais. E foi muito bem recebido aqui em Santana, tudo, já está a certeza para a vaquejada. E a gente só tem a agradecer aí ao pessoal, ao, como é o nome dele, Frosimário Promoções. Muito obrigado em coração, recebeu a gente super bem aí. E é isso aí, só sucesso, graças a Deus. E vamos lá. Nossa, muito obrigado pela participação aqui na TV Santana. Valeu, muito obrigado a vocês pelo espaço. Música E para encerrar a noite, a banda mais esperada, Farra de Rico. Web TV Santana, estamos aqui na prévia da vaquejada de Santana do Mato com Tony Farra, ele de Farra de Rico, cantor vocalista de Farra de Rico. Tony, vamos iniciar a nossa entrevista, agradecendo desde já aí você nos atender, perguntando o seguinte, qual o segredo do sucesso de Farra de Rico? Eu acho que o segredo é trabalhar com Deus no coração e ser humilde e pé no chão, que as coisas acontecem naturalmente. Acho que é assim que acontecem as coisas. E o que é que vocês têm preparado aí, o repertório para a galera de Santana do Mato? Vem trazendo assim muita alegria, um repertório novo para a galera dos paredões. Graças a Deus a banda hoje é considerada a banda dos paredões aqui no Rio Grande do Norte, não só no Rio Grande do Norte, mas muitos estados do Nordeste. E estamos aqui hoje trazendo uma novidade que é a nova cantora da banda, o Farra de Rico, Ávila Oliveira. A galera apresentando a cantora aqui para vocês, é a nova vocalista da banda. E tem muito, muito repertório novo aí para a galera curtir. Mas você está estreando hoje aqui em Santana ou já faz dias que entrou na banda? Não, faz um mês de alguma coisa que eu entrei na banda, mas aqui em Santana é a primeira vez que eu estou falando. Desde já quero desejar sucesso, né, que a galera goste. E com certeza, Tony, voltando aqui para você, nós sabemos já, adiantando para a galera da TV Santana, vocês vão estar de volta na vaquejada, com certeza, né? É isso aí, meu amigo. Vai ser pinta no pipi a vaquejada, hein? Aqui é só a prévia, né? Fazer a prévia, esquenta e em julho tem a vaquejada aqui em Santana do Mato. Vai ser pinta no pipi, como eu digo a você, né? Isso aí. Bom, né, a gente vai acompanhar aí vocês aí no palco daqui a pouquinho. Vamos ver esse show maravilhoso para a galera de Santana. Nosso muito obrigado aí pela participação da nossa TV. Valeu, que agradeço aí ver Santana, a você, aos telespectadores, todo mundo aí. Obrigado pela consideração, obrigado por acompanhar a banda. E é isso aí, faz a dica muito sucesso e muito swing para a galera. Valeu, brigadão. E a cerveja é tão gelada, tá soltando até fumaça. E as festas é garantida, olha assim a roupaça. E aqui não tem nenhum mistério, cerveja, machuca e zé. Clima tá legal, a live é surreal. Alô, 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 alô. Hoje é sexta-feira. 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 E traga na razeira. Deixa eu ver se eu. Pizeram. E buscam, olha aí. O gente pega na razeira. Eu vou me encher de você, tira. E eu vou te dar o quê? O meu coração. Ei. Vai pra trás. Vai rir que eu rir. E vou me encher. O carro tá com o falho. E tem buzá, buzá. E com cerveja é de limão.